Mas quando descobrir para que serve, você vai correr para fazer. Uma diarista revelou esse segredo, e hoje vou mostrar para vocês. Para isso, faça o seguinte. Coloque um pouco de água para ferver. Depois pegue uma unidade de bombril, e abra como estou fazendo. Essa dica é maravilhosa, tenho certeza que vai se surpreender. Feito isso, coloque o bombril sobre a água. Agora vamos precisar de detergente. E você pode utilizar o da sua preferência. Coloque um pouco de detergente, não precisa de muito. Essa quantidade está bom. Por fim, vamos adicionar também bicarbonato de sódio. Apenas uma colher. Feito isso, você já pode desligar o fogo. E agora o que vamos fazer? Você vai pegar as bocas do fogão. É isso mesmo. Conforme vamos utilizando, essa parte vai acumulando muita sujeira. Olha só como está. Acumula sujeira, gordura, ferrugem. Ou às vezes você deixou cair algum alimento. E quem já tentou limpar, sabe como é difícil. Mesmo esfregando, é muito difícil remover essas sujeiras. Então vamos pegar essa parte, e colocar no meio da nossa mistura. Pode jogar um pouco mais de bicarbonato. E depois é só fechar, assim como estou fazendo. Vamos fazer uma espécie de trouxinha. E gente, aqui vou demonstrar só com uma. Mas você pode fazer em um recipiente maior, e fazer com todas as bocas. Na sequência, é só esperar a água esfriar. E a nossa mistura já vai agindo. Passado o tempo, é só abrir e retirar o queimador. E gente, olha isso. Olha só como removeu toda a sujeira. Se ainda ficar um pouco, é só usar o mesmo bombril e esfregar. Pois a sujeira já vai estar amolecida. E olha que maravilha. Eu simplesmente adorei essa dica. Nunca mais vou sofrer para limpar essa parte do fogão. Então é isso, espero que tenham gostado. Façam também na casa de vocês.